Pensa no seguinte, eles se reuniram, um daqui, um dali, outro dali, são 40, 40 sementes do mal. Tudo criminoso mirim. O que eles fazem? Eles marcaram uma área, uma área. Isso era o seguinte, aqui quem passar tem que ser assaltado, vai vendo se é possível. Um país, um país como esse. Ele, aqui quem passar tem que a gente roubar, meter canivete, caco de vidro, roubar tudo. E aí um disse assim, mas e se chegar a equipe do Cidade Alerta? A gente joga pedra neles, toca pedaço de pau neles. E eles escolheram uma região, aí é que eu digo, negócio de menor de idade, uma região realmente onde as pessoas estão fragilizadas, onde foi? Numa área hospitalar. A pessoa já está ali fragilizada, aparente, e foram roubar. Nós chegamos. Você acredita que eles cumpriram a palavra? Foi a pedra que a gente foi recebido. Põe no ar. Quem passa pela área hospitalar, região centro-sul de Belo Horizonte, se depara constantemente com cenas de insegurança. A gente não sabe o que eles estão querendo, se só estão ali porque não tem condições de estar em outro lugar, ou se eles estão ali esperando uma oportunidade para poder fazer alguma coisa. Algumas foram flagradas pelas câmeras do comércio local. Nestas imagens, o menor sai de trás dos carros. Ele tem uma garrafa nas mãos e está cheirando solvente. Disfarça, vai até a rua e quando volta, arranca o equipamento de segurança. Nesta outra cena, o ato foi rápido, mas é possível ver o momento em que o menor puxa o cordão do pescoço de uma mulher. Segundo os comerciantes, um grupo de 30 a 40 menores permanece na área hospitalar, principalmente aqui na Praça Hugo Werneck, durante o dia e também à noite. Muitos já foram apreendidos, alguns por mais de 10 vezes. Quatro menores abordaram esta mulher com uma faca e exigiram dela um celular e dinheiro. Quando eu revidei, vieram mais três comparsas dele, um com uma faca, perdeu, perdeu, entrega, eu quero celular. Eu tive que entregar o celular, porque com certeza eles não iam pensar duas vezes para puxar a faca mesmo para mim. Os adolescentes tentaram fugir, mas um deles foi imobilizado por um comissário de menores que passava pelo local. Só que o flagrante não intimidou os jovens. Nossa equipe esteve no local logo depois e encontrou este outro grupo consumindo solventes. Revoltados, eles tentaram acertar nosso cinegrafista com pedras. Abaixa esta f*** aí pra você. E aí